Morreu no sábado o trabalhador que sofreu um acidente em maio Um elevador caiu na perna durante o trabalho E eu mostro pra você agora na tela do Alerta O velório de Marley Júlio Santos Neto aconteceu no cemitério municipal Ele sofreu um acidente no dia 17 de maio, quando o elevador caiu na perna dele O fato aconteceu na inauguração de um supermercado da cidade Marley estava internado desde o dia do acidente, passou por cirurgias Mas seria contraído uma infecção no hospital, de acordo com a família Emocionados, os amigos da Folha de Reis fizeram homenagens durante o velório Foi a fé que ele o salvou Foi a fé que ele o salvou E nos cadernos ao Edirão Marley era conhecido pelo trabalho com a Folha de Reis em Juiz de Fora e Região Em janeiro desse ano, ele deu entrevista para a nossa equipe falando da tradição O que mais tem na região aqui é a Folha de Reis, na zona sul principalmente E com a Patinha é uma coisa de família mesmo Já vem desde geração em geração Igual a gente esse ano está inteirando, 18º ano de Folha de Jornada E graças a Deus vamos conseguir mais uma vez encerrar nossa missão aí Marley deixa esposa e três filhas Nossos sentimentos a todos, familiares, amigos Por essa perda tão precoce aí desse homem, né Que infelizmente teve essa infecção E infelizmente ele não resistiu e acabou falecendo Música Música Música